No vídeo de hoje eu vou te revelar quatro contatos exclusivos para você comprar t-shirts muito mais barato para revenda. Tem fabricantes nesse vídeo, pessoal, tem fornecedores aí que vendem na tacada, enviam para todo o Brasil em preços diferenciados, tá? Trouxe camisetas aqui de shirts com a melhor qualidade para você que quer revender. Então esse vídeo está imperdível, eu vejo até o final para você ter acesso a todos esses contatos. E se você não está inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações de vídeos que eu vou estar postando semanalmente para vocês. Já deixa aquele like e siga o Instagram do canal que está aí abaixo porque lá tem mais dicas de vendas e fornecedores e vocês com mais próximos de mim também. Então vamos ao que interessa, né pessoal? Eu vou mostrar para vocês esses contatos diretamente da tela do computador. Bom, vocês não estão preparados para esses contatos de t-shirts que eu vou revelar aqui para vocês. Você vai poder comprar esses t-shirts muito mais baratos, são t-shirts de qualidade para você que quer revender, está buscando, vai te ajudar muito. Pessoal, a primeira opção que eu vou mostrar aqui para vocês é a minha t-shirt. A minha t-shirt tem várias opções de t-shirts aqui, tanto básica, você encontra por R$16,00, você encontra também max t-shirt, preço de R$24,90. Tem também aqui outras opções como listradas, você encontra por R$19,90. É um preço muito bom para você revender, você consegue lucrar muito. Aqui na categoria todas as t-shirts aparecem várias estampas, várias cores. Você pode comprar pelo site, cria o seu cadastro, você consegue estar comprando. Os preços são incríveis, tem também com frases de Jesus, com outras estampas. Realmente vale muito a pena porque a qualidade é incrível, também tem de profissões. Para você que busca t-shirts de qualidade, com bons preços, vale muito a pena. Elas têm as redes sociais, no qual vocês podem estar conhecendo também. Elas têm lojas em Goiânia e também no Brás. Eu vou mostrar aqui para vocês o endereço do Brás, onde fica. Aqui você consegue estar ouvindo elas falando, depois vocês entram para ouvir, vocês conseguem ver a localização. Deixa eu dar uma olhada aqui para mostrar para vocês. Ó, rua Miller 293. É aqui que fica a loja delas, no Brás. E aqui tem sobre as formas de envio, tem as novidades que elas estão sempre publicando. E tem todos os tamanhos, tem G1, G2 também. Para quem busca tamanhos maiores, do P até o G1, G2 compensa muito. Então, você pode filtrar por tamanho, realizar o seu pedido. Se você tem alguma dúvida, também tem o WhatsApp. Fica essa opção para vocês. A segunda opção que eu vou mostrar para vocês é a Dallas T-Shirt. Pessoal, a Dallas T-Shirt é atacado e tem que ser no mínimo R$200. Você consegue revender comprando pelo site. Elas têm o site e tem também para você comprar direto com a vendedora. E tem uns preços incríveis, R$19, R$16. Tem muita opção para você comprar para remender, compensa muito. E eu vou mostrar aqui para vocês, que também tem tamanhos plus size, ó, XG. Várias cores, você pode escolher de algodão, a manga que você busca. Tem muita coisa legal. Aqui elas postam sempre as novidades. Vocês podem estar dando uma olhada. Quem quiser realizar pedido com elas, é muito fácil. Compra pelo site, entre em contato pessoalmente. Você pode estar comprando na loja física. Para quem quiser estar comprando, compensa bastante você comprar. Eles tinham uma loja física, só que eles preferiam optar só pelo online. Você pode comprar pelo WhatsApp, você pode comprar no site. Como disse para vocês, fica mais essa opção aqui, que é incrível, pessoal. Muitas opções legais de t-shirts para você revender. São maravilhosas e a qualidade é incrível. Vocês podem estar dando uma olhada nos comentários que vocês vão ver, que é de referência. Terceira opção que eu vou mostrar para vocês é a Summit T-Shirts. A Summit T-Shirts está na Shopping Carinderno Braço, na loja 1083, no primeiro piso. Você consegue estar comprando com elas aqui, ver no catálogo, comprar via correio site, comprar com a vendedora. Depende da opção que você escolher. Eles estão em reforma no site, então é melhor você entrar em contato direito com o vendedor, tá? Aqui você encontra várias camisetas, várias estampas, todos os tamanhos, vários lançamentos que elas estão sempre publicando aqui. As estampas são maravilhosas e você encontra algumas delicadas, outras com estampa de leopardo. Tem tudo que é tendência, olha essa aqui, maravilhosa. A qualidade é muito boa, todo mundo elogia bastante aqui elas. Você pode estar comprando através, como disse para vocês, através dos contatos aqui direto com a vendedora. Ou você pode comprar pessoalmente na loja, o atendimento na loja também é muito bom. Aqui tem todos os destaques, vocês podem estar dando uma olhada. Então, pessoal, fica mais essa opção para vocês e a última opção que eu vou mostrar de t-shirts é a Loren. Pessoal, a Loren T-Shirt tem loja na rua José Avelino, no setor G, na loja 11, no Japão da Felicidade e Fortaleza. E para você que é de Fortaleza, que é pessoalmente, compensa bastante. Você pode comprar através do link que redireciona para o site, para o catálogo ou para a opção que você busca, Correios ou Motoboy. Então, aqui tem as básicas, as t-shirts. Para você conseguir ver, você tem que criar o cadastro no site. Você pode analisar o pedido direto no site, vai de você. Aqui tem os destaques, os feedbacks. Olha que maravilhosas as t-shirts. Coisa mais linda, as coleções muito fofas agora para primavera, verão, né? Que é muito... vai estar muito em alta essas cores, esse azul, esse amarelo. Para quem não sabe, já estou dando aqui uma dica do que você pode comprar para vender. Vai vender bastante, ó. Essas cores Colors Candy. Colors Candy, acho que é assim que se fala. Eu já dei uma pesquisada, pessoal. Quem é vendedor tem que estar antenado, né? Sabe que vocês sabem disso. Então, aqui você vai ver essas camisetas que são super tendência. T-shirts no qual você vai comprar com excelente qualidade. Também tem outras listradas. Depende muito do que você busca, tá? Então, é a última opção que eu passei aqui para vocês, pessoal. Espero que vocês façam ótimas vendas através desses fornecedores, tá? Realmente, tentei trazer o melhor aqui para vocês. Deixe seu comentário aqui se você gostou. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de uma forma que esses contatos ajudem você no seu negócio. E aqui no canal, eu estou sempre mostrando a importância de você ter acesso a bons contatos de fornecedores, ter uma ampla gama de contatos para que você não fique na mão e consiga realizar os seus pedidos com facilidade, com confiança, com preços acessíveis. E por isso, eu apresento a você a nossa plataforma fornecedor Secret Brasil, que conta com mais de 1.500 contatos de fornecedores do atacado, tá? De todos os segmentos, roupas, calçados, eletrônicos, semi-joia, bijuteria, maquiagens, perfumes, artesanatos, alimentos, peça de moto, tem de tudo que você imaginar dentro da nossa plataforma. Ela é muito rica em segmentos, são fornecedores selecionados a dedo por mim para que você consiga realizar os seus pedidos com confiança. Nesses anos de experiência, pessoal, eu fui atrás de cada um desses contatos e trouxe para que você consiga ter mais facilidade no seu dia a dia, não perca tempo procurando fornecedores, consiga ter eles ali na palma das suas mãos. Você clica no fornecedor, realiza o seu pedido e recebe de onde você estiver. Olha que facilidade, você vai conseguir comprar essas mercadorias com um preço muito bom, tá? diferenciado, no qual você vai sair na frente da sua concorrência. Se você é iniciante, se você já tem a sua loja, você vai ter uma ampla gama de segmentos ali, produtos para você se encontrar e conseguir fazer as suas vendas, abrir a sua loja. Enfim, eu pego na sua mão e te ajudo chegar aonde você precisa. E também você vai levar 5 bônus exclusivos que vão ajudar você a alavancar ainda mais as suas vendas. Temos a nossa planilha de controle financeiro, eu ensino como você criar a sua loja no Instagram online do zero, ensino como você transformar o seu WhatsApp em uma máquina de vendas, tem o pack com artes editáveis, tem muita coisa legal, muito conteúdo incrível, no qual vai te dar aquele up. Não é só apenas os fornecedores, eu te ensino como acessar a plataforma de fornecedores, como baixar a lista, como entrar em contato, tudo. Eu te ensino, então, pessoal, para quem quiser estar aproveitando essa oportunidade e adquirindo ou conhecendo, eu vou deixar para vocês o site oficial da Fornecedores Secret Brasil aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Pessoal, aproveitem. Estou deixando uma oportunidade exclusiva para você que está assistindo esse vídeo e você que é o meu inscrito. Então, aproveite para você conseguir ter acesso aos melhores contatos de fornecedores. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Também compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp para que ele chegue mais pessoas e ajude mais pessoas. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo que você quer encontrar aqui no canal, para eu ter certeza que eu vou estar te respondendo e deixando aquele like. Não se esqueça de seguir o Insta do canal e também verificar a sua inscrição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.